Oi gente, tudo bem por aí? Tô começando esse vídeo pra contar pra vocês um pouquinho sobre essa nossa parede rosa aqui atrás e eu vou colocar uma inspiração, vou dar um jeitinho de colocar uma inspiração que eu salvei há muito tempo pra ela, pra vocês entenderem a minha ideia Viram aí? Então tá E o que acontece? A gente já pintou então no rosinha eu vou deixar anotado aqui a referência desse tom de rosa pra vocês é uma cor da coral, ela é lavável, mas eu deixo aqui anotadinho aqui embaixo pra vocês certinho e agora a gente vai começar então a parte do papel de parede verdinho Então, olha só, aqui o meu marido vai instalar pra mim Aqui tô mostrando pra vocês a marcação que a gente fez Primeiro a gente usou uma fita crepe mesmo, sabe? Dessa branquinha normal, que ela sai fácil A gente marcou com ela então, até mostrei algumas vezes no Easter's pra vocês E agora ele marcou com o barbante, só pra ficar mais delimitado certinho Foi isso? Pra ficar reto, né? Pra ficar retinho Esse daqui é o nosso papel de parede, olha, tô mostrando pra vocês aqui Ele é como se fosse um papel contact, sabe? Esse tipo de papel de parede, ele tem um valor um pouco inferior Por exemplo, aquele papel de parede que eu tenho na minha casa dos flamingos, sabe? Esse daqui, o material dele é bem diferente Então, olha, eu quero mostrar pra vocês porque no dia que eu mostrei lá no Easter's Algumas pessoas me perguntaram como que instala, me pediram pra ensinar Gente, esse tipo de papel de parede é o mais simples, no nosso entendimento, né? No que a gente tem de experiência aqui mexendo com papéis É o mais simples pra gente mesmo fazer a instalação, sabe? A gente não depender de um profissional Então, é como vocês estão vendo aqui, olha Essa parte que tá aqui enroladinha Ela é como se fosse a parte do contact que a gente já tirou E ele só tá deixando o papel retinho ali em cima pra começar a instalação mesmo Olha só, agora a primeira folha já foi instalada A gente vai começar a instalar a segunda folha E o que ele tá fazendo ali é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Pegou a segunda folha e tá tentando montar ela na primeira Pra ficar bonitinho o recorte, sabe? Ali onde tá a divisão Pra que ali onde tá a divisão fique o mais sutil possível a divisão, sabe? Aqui então, pro nosso projeto A gente não vai levar papel de parede até o rodapé Por isso a gente tá fazendo esse recorte Mas aí na sua casa você pode deixar ele encostado no rodapé Ou da melhor forma como você preferir Música